Vamos de Te Amo, Grupo Raça, mais outro clássico aí do Grupo Raça. Então Ré Maior eu vou colocar um pouco simplificado aí pra vocês. Vamos nessa. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Talvez a única missão quebrar eu consigo te conhecer. Te adiar a te amor, eu amo, eu amo. Eu sei que eu sei viver em paz, te fazer feliz em paz. Meu amor, meu amor, meu amor Eu sei, meu amor Eu acho, meu amor Eu amo o meu coração Se eu quero te dizer Que eu preciso de você Te amo, eu quero te amo Eu sei, meu amor não é paixão Eu tenho, meu amor Eu amo o meu coração Eu só quero te dizer Que eu preciso de você Te amo, eu quero te amo É isso aí, é só repetir, a música vai repetir Ela vem da parte do meio Mas o que acontece Eu coloquei simplificado Essa parte eu sei Que eu te amo demais É verdade, eu não sei mentir Eu coloquei aqui o fascinido Menor com a sétima B5 Que é o fascinido semi-diminuto Ou meio-diminuto Chama de semi-diminuto Ou meio-diminuto Você dá esses dois tipos de nome Que é o mesmo lá-minor com a sétima Se você tiver dificuldade De colocar aqui Você coloca o lá-minor E o B5 Ou seja, eu sei Eu sei Que eu te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no peito do seu amor Eu coloquei logo isso aqui, entendeu? Mas no original Depois do mim-minor Ó Dó-senido Meio-diminuto Tá entendendo? Ou seja, eu sei Que eu te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no peito do seu amor Eu te amo Percebeu? Mas se você não quiser colocar Como eu fiz aí sim Você segura aqui no mim-minor Eu sei Eu te amo demais, amor Pode colocar o lá-minor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no peito do seu amor Eu te amo feliz demais Tô sorrindo, vivendo em paz Mi-concerte Mi-menor Lá-concerte Refrão Eu sei Eu coloquei Mi-menor Fá-senido Com a sétima Mas no original A gente coloca o Dó-senido Meio-diminuto O que substitui ele É o Mi-menor Não é nada de Dó-senido Maior ou menor Como muitos colocam aí Mas Eu coloquei Mi-menor Se você quiser colocar a origem Não, você coloca o Dó-senido Meio-diminuto Eu sei É amor e não é Paixão Percebeu? Eu sei Eu sei Aí eu coloquei Só quero Isso aqui é o Mi com a sétima Correto? Porque a gente conhece Mas isso aqui é o Sol-senido Diminuto Mas no original É colocado um Sol-senido Meio-diminuto Assim ó Aqui um Si menor E ó Sol-senido Um Sol-senido Meio-diminuto Se você não quiser colocar assim Simplificado Você coloca assim Só quero te dizer Mas você pode colocar o Fm com a 6 Só quero te dizer O Fm com a 7 Preciso de você Em vez de colocar o Fm com a 7 O Fm com a 7 Só quero te dizer Preciso de você Em vez de o Mi com a 7 Você coloca o Mi com a 7 E aí você coloca a 4ª Su Mi com a 7ª Em vez de o Mi com a 7ª Mi com a 7ª E o A com a 7ª Então você pode tocar assim Com esses acordes dissonantes Só quero te dizer Preciso de você I love you I love you Eu tava falando de uma música Acho que foi Divando Sem Compromisso Que era muito legal pra treinar os arpejos E os brilhos Usar escadas Nos vários formatos As variações E essa música É outra música muito massa também Pra poder estar treinando isso Essas variações Um exemplo Eu sei Eu sei É amor e não é Eu sei 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 É Eu sei Eu sei Eu sei aquele pacote que eu tenho mais dois pacotes de arpejos os duetos eu ensino assim eu mostro ó digamos tá harmonia mostra harmonia assim e aí vou mostrando passo a passo como é que eu fiz porque eu fiz isso né antigamente ficava eu eu lembro que eu aprendi várias escala a gente aprende uma escala de ré eu aprendi vários formatos só que eu não sabia aplicar entendeu eu não sabia como é que como é que solo assim desse jeito tipo eu sei é amor e não é E aí E aí E aí E aí então como solar em cima dos acordes como eu fiz aqui eu ficava meio e aí quando eu comecei a descobrir a questão do arpejo, eu sabia das escalas, eu sabia os duetos, mas quando eu entendi arpejos que te ensinam a solar em cima de cada acorde que você está tocando aí eu digo a você que era o que faltava para a minha vida o segredo é conhecer os vários formatos de escalas, conhecer a escala em dueto, entender isso e pegar o arpejo, aí esses três se completam você consegue, qualquer tipo de acorde você consegue estar fazendo o seu, eu sei eu sei eu sei é amor ou seja, você vai criando e você pode chegar a um nível que qualquer acorde que vier você vai estar tocando, qualquer um você está solando em cima sem parar, você pode estar solando sem parar então o segredo é arpejo, eu tenho dois pacotes que eu explico, cada pacote tem 25 vídeos e eu explico passo a passo como faz isso, o segredo também da mão direita dessas técnicas para você poder, eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu explico essa técnica de mão direita bem devagarzinho passo a passo com o cara está juntando as escalas dueto, arpejos e uma mão direita bem legal aí fica tudo lindo cara, é o segredo para a vida mudar, minha vida mudou depois que eu conheci os arpejos então se você já está aprendendo um bocado de escala e tal e você vários tipos de escala, mas como é que aplica isso nos acordes você precisa entender isso, e quem não sabe formação de acorde, pelo amor de Deus, primeiro formação de acorde não adianta você estudar essas coisas todas, você pode chegar, não sabe nada e toca muito sabe nada de teoria e toca muito, pode, mas vai dificultar você, então vamos conhecer a formação de acorde porque você vai solar em cima dos acordes, de cada acorde sendo que se você não conhece a formação de acorde, os intervalos, o que é que você está solando às vezes você vai bater nota errada, e vai dar sempre muitos foras e tem gente assim que tem uma dinâmica boa porque treina o dia todo, mas bate sempre notas erradas dos acordes e aí está a diferença de quem é profissional e quem não é, entendeu? então é isso aí, sucesso a todo mundo, tamo junto, se inscreve no canal para ficar atento aos próximos vídeos, valeu!